Olá, meu nome é Thiago Link. Tenho 13 anos e nasci sem os braços e sem as pernas, mas sou muito feliz. Trabalho como palestrante motivacional desde os 9 anos e no meu último ano, ministrei mais de 80 palestras. Senhor Presidente, tarego você como uma fonte de inspiração, força e coragem perante a persistência de nunca desistir. É um orgulho termos uma frente consolidada para o nosso Brasil. Muito obrigado por você ser a pessoa que você é. O Brasil se alegra, se orgulha. Espero um dia poder conhecê-lo. Seria a realização de um sonho muito especial. Abraços e que Deus ilumine você e sua família. Olá, apresado Thiago Link. Aqui é Jair Bolsonaro. Acabei de assistir ao seu vídeo. Fiquei muito emocionado vendo quem você é e a força que você tem. E o que nos conforta, né? Pelas suas palavras, tenho certeza, é Deus. Para Ele tudo é possível. Meu muito obrigado pela injeção de ânimo que você dá em todos nós, que por vezes reclamamos tendo tudo à nossa frente. Garoto, também, da minha parte, vamos nos encontrar brevemente. Será um momento de alegria e satisfação. Valeu, garoto. Fé, esperança. Tamo junto.